Olá gente, tudo bem? Bom, hoje vou ensinar você a economizar alguns ienes revelando foto 3x4 no combine. Aqui no Japão, acho que muitas pessoas sabem, tem algumas máquinas espalhadas pela rua que você consegue revelar fotos, mas custa em torno acho que de 700, 800 ienes. Na época que eu fiz, não sei se aumentou. E no combine a gente consegue revelar por 200 ienes, então fica bem mais em conta, só que a gente precisa tirar uma foto em casa, assim, com fundo claro, né? Então você tem mais ou menos uma noção de foto 3x4, você tira do seu celular, um celular com uma boa resolução, depois vai lá no combine que eu vou mostrar pra vocês como que é. Nós viemos aqui no Family, eu não sei como que funciona, tá? Nos outros combines, porque eu baixei um aplicativo, vou mostrar pra vocês, que tem que ser pelo aplicativo, né? E aí a gente sempre vem nessa rede aqui. Nessas máquinas, né, que tiram xerox normal. Cadê a parte aqui de foto? Aí aqui, tá vendo? Eles perguntam como você vai revelar, no caso eu vou revelar pelo aplicativo, que é o que eu fiz aqui. Aí eu escolho, né, se é Android ou se é iPhone, no caso o meu é iPhone, e aí eu tenho que procurar agora esse código aqui pra envio. Aí tem que baixar o aplicativo, né, eu já tenho, que é esse aqui. Clico aqui na primeira opção, aqui eu já tenho algumas fotos, né? Eu cliquei aqui onde tem um mais, que é pra buscar uma nova foto, já tinha tirado a foto em casa. Clico aqui, e no verde embaixo pra enviar. Deixa, deixa só uma selecionada, verdinho. Giro pra conectar, né, com o Wi-Fi da máquina. Aí tá pensando aqui. Eu vi a Bluetooth aqui? Eu acho que é tipo Bluetooth, tá vendo? Mostra aqui, apareceu um código. Aí quando conectar aqui, né, vai... Ah, já, aqui ó, tá vendo? Já identificou. Aí eu dou OK. OK. Tá meio lento, é mais rápido. Ó, já foi. Aqui tem a foto, aperto esse aqui. Aqui. Aí tá vendo que apareceu várias opções aqui, tamanho que você quer. Aí a gente vai escolher essa aqui, ó. Tá bacana, ela está bem na frente, não tá pegando. Não. Vai escolher essa aqui que é de documento. Dá OK. Aí tem os tamanhos, tá vendo? No nosso caso é 3x4. Aí eu vou escolher essa opção aqui. Clica na foto e clica em OK. Aí a gente vai centralizar. Minha foto é só nascendo de novo, né? Acho que tá bom, né, amor? Assim. Centralizou. Dá um OK. Aí vai aparecer, tá vendo? Como que vai ficar. Eu vou levar, eu vou colocar o dinheiro da lavagem. O dinheiro é móvel. E aí a gente... Ah, OK. Vou colocar aí. Aí agora tá processando, vai sair a foto. O que sim? Super prático. Já descontou o valor? Baratinho, 200 ienes. Com o valor que eu pago na maquininha, eu revelo a minha, do Rodrigo. E ele ainda toma um café, né, amor? Aí vai sair ela aqui embaixo. Aí, pega lá. Aí já sai assim, do tamanho 3x4, é só cortar. E é isso. Bem, aí... E aí, o meu co... E aí... O que é isso?